E agora, aqui no canal do Artesanato da Dica, a gente vai começar a aprender a bordar. Faz uns três meses, mais ou menos, que eu comecei a bordar. Eu sempre quis, mas achava que era difícil, mas acabei vendo o que não é. E eu vou te mostrar o que eu ando aprendendo desde o começo, as minhas dificuldades, que pode ser a sua também, que tá querendo bordar, não sabe nem por onde começar, né? Então, a aula de hoje vai ser introdutória, eu vou te mostrar os tipos de linha que eu tô usando, bastidor, agulha, pra você saber, pra você começar a comprar e começar a bordar aí também. A agulha, eu senti um pouco de dificuldade no começo de encontrar a correta, porque quando eu fui na loja de aviamento, eu pedi uma agulha pra bordar, e pensaram que era de bordado de ponto cruz, que é uma agulha que não tem, ela não é muito pontiaguda, ela não espeta, ela é mais grossa que na ponta. E eu vi as meninas bordando nos vídeos com uma bem afiadinha, maior, que é melhor segurar, e eu acabei descobrindo no grupo de artesanato do Facebook que eu encontrei de bordado, me ensinaram qual agulha é correta pra gente usar, que é essa daqui, ó, agulha de costura, número 6, que o buraquinho dela é bem legal pra você colocar as linhas facilmente, ela é grandinha pra você segurar, e ela é afiada pra não machucar muito o tecido. Por exemplo, o linho, ele é bem frágil, se você usar uma agulha muito grossa, ó, vai acabar fazendo um buraco muito grande e vai começar a ficar feio o seu trabalho. Então, agulha que você pode começar a usar, você pode comprar agulha de costura número 6 ou 7, que tem uma abertura bem legal pra você colocar a linha. E qual tecido você pode começar? Pra não gastar muito, você pode começar a usar o tecido de algodão cru. Esse aqui é o linho, né, um linho mais em conta, que eu acabei encontrando, ele é bem legal pra ser bordado, é um pouco mais caro que o tecido de algodão cru. Então, se você tá começando agora, é a primeira vez que você vai fazer, faz como eu fiz, compra um bastidor pequeno, o tecido de algodão cru, que ele é bem barato o metro dele, uma linha, por exemplo, a preta, que é esse bordadinho que a gente vai fazer na próxima aula, a gente vai fazer tudo de uma cor só, com um ponto bem facinho, o mais fácil de todos, pra você ver que dá pra começar a bordar com o tecido baratinho e uma linha apenas e agulha. Então, você pode começar com o tecido de algodão cru. Esse aqui é um tipo de linho, que depois eu encontrei, ó, bem legal, gostei bastante dele. E nas lojas de tecido, você encontra facilmente também, porém, ele é bem mais caro um pouco, mas é bem legal também bordar nele. Esse aqui, nós já temos aqui, ó, o bastidorzinho, ele é pequenininho, esse daqui, ele tem 14 centímetros de diâmetro, mas tem vários tamanhos no mercado, ó, tem esse aqui de 20, tem esse daqui, que é regulável, ó, você abre ele aqui, pra tecidos mais grossos, você consegue regular, e também, se o seu desenho é muito grande, pra não machucar o tecido, o bordado que você já fez, você usa um regulável, tá bom? O que ele é mais difícil, eu achei de encontrar aqui na minha cidade, então, talvez você tenha que pedir aí pela internet. Eu deixo um site aí pra vocês, do bastidor que eu comprei pela internet, ficou bem mais barato, vieram vários, um pacote de vários tamanhos, e eu gostei bastante desse bastidor. Tem vários tipos de bastidor no mercado, que agora eu tô aprendendo, né, tem esse de madeira, tem esse de plástico, que é regulável, tem o de madeira regulável, aqui com a travinha, tem de silicone, tem de plástico, tem vários modelos bem legais, uns mais bonitos que os outros, que eu vou deixar um outro site aí também, de uma loja que eu sigo no Instagram, que tem uns bastidores bem legais, bem diferentes, que quando acabar esses meus de madeira, que eu pedi bastante, eu vou pedir mais lá. E as linhas, pra encerrar a aula de hoje, tem dois tipos de linha, ó, tem assim, esses novelinhos, que particularmente, eu não gostei muito de fazer, porque ela é muito grossa, pra você inserir na agulha, daí você tem que acabar usando uma agulha maior, aqui, a abertura dela, e acaba sendo aquelas grossas aqui, e acaba machucando o tecido. Então, a gente trabalha mais com as chamadas meadas, ó, você vem assim, elas em tirinhas, várias cores, que elas vêm aqui, ó, você puxa elas aqui, elas são formadas por seis linhas menores. Ó, mais pertinho pra você, ela inteira aqui, mas ela, você vê de pertinho, ela se desmembra, em seis linhasinhas, que você pode ir tirando uma a uma, pra depois ficar mais fácil de passar de um buraco da agulha. E ela é bem mais legal pra ser trabalhada. Então, dependendo do desenho que você vai fazer, você pode usar as seis linhas, pra ficar um, o, bem relevo, bem destacado no seu bordado, e se for uma florzinha mais delicada, você pode tirar o tamanho que você quiser, e desmembrar essas linhas, e usar, por exemplo, quatro linhas, três linhas, dependendo pro trabalho, tipo que você quer fazer. Daí, conforme você vai usando a meada, ela vai se desfazendo aqui, de ficar bonitinho assim. Aí, a gente enrola, nesse porta meadas aqui, pra ficar mais fácil, não ficar embaraçando tudo as suas linhas, e você acabar perdendo, porque vai gerar um monte de nó. Por exemplo, nesse bordadinho, eu usei as petalinhas, seis linhas, pra ficar mais grossinho, e aqui nas folhas, eu usei três linhas, pra ficar mais fininho, mais delicadinho. Nesse tecido aqui, nesse bastidor, eu usei também um tipo de linho, porém, bem mais inferior, do que esse aqui, que a gente vai usar na próxima aula. Então, eu não gostei muito, eu nem recomendo, mas eu mostro pra você, que dá pra fazer embordados, em vários tipos de tecido. O predominante meu, nas aulas, vai ser esse tipo de linho, e esse aqui, que é o tecido de algodão cru, ó, ele é diferente, tá vendo a tonalidade, mas ele fica bem legal também, pra você fazer os seus bordados. Então, resumindo, se você quer começar agora, com a dica, você vai ver que é possível, e não quer gastar muito, começa comprando um bastidor pequeno, pode ser, esse aqui é de 14, mas você pode começar com um de 16, por exemplo, ou esse de 20. Compre o tecido de algodão cru, que o metro dele é bem em conta, bem legal pra você começar. Uma ou duas cores de linha, se você quiser, você vai ver, nessa aula, que a gente vai usar apenas uma cor de linha, então, dá pra começar assim, pra ficar em conta. E a agulha de costura, essa daqui, que é fininha, ela é ponte aguda, cuidado pra não se espetar, e tem uma aberturinha bem legal, pra gente colocar as linhas. Espero que você tenha gostado, desse novo tipo de aula, aqui do artesanato da dica. Esse aqui também, ó, é um tipo de bordado, que eu fiz, no tecido de linho, e que você acompanhe, agora, os próximos vídeos, de bordado, aqui, que eu vou trazer, aqui pro canal. E comente aí, deixa aí nos comentários, se você, se inspirou, e quer começar a fazer bordado, agora, depois que viu, aqui, o vídeo do artesanato da dica. Então, em breve, vai lançar o próximo vídeo, que é essa menininha fofa aqui, usando apenas, um tipo de linha, uma cor, pra você fazer esse bordado fofo, pra você começar a aprender a fazer aí. Um beijo, e se inscreva aí no canal, se você gostou, pra você receber, as próximas aulas de bordado, pra você ficar atenta, pra vir aqui assistir, aprender. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho